Música Boa tarde Mário, boa tarde Mário, boa tarde nosso querido doutor Bastos, presidente dessa rádio. O Sinaliza chegou na segunda-feira de novo, retornando ao serviço que tinha sido a parceria do governo do estado junto ao governo do município para o cimento CBUQ, que é o asfalto, que foi contemplada a maior parte no Esmerindo Gomes e agora eles vieram fazer a parte final, que é a sinalização, onde vai trazer uma maior facilidade para a mobilidade humana, que nós estamos vendo aqui a passagem de pedestres, como também a parte de veículo. Isso facilitando até a condução do trânsito aqui de Itapajé, que nós sabemos que está muito, digamos assim, engarrafado, né? E nós precisamos tomar umas decisões, né? Ontem até mesmo a gente teve uma reunião com o prefeito e decisões vão ser tomadas para que o trânsito de Itapajé, ele venha a ter um fluxo melhor e quem trafega em Itapajé, ele possa se sentir confortável com as vias a qual eles vão usufruir. Secretário, essas mudanças, elas devem contemplar também questão de vias, onde é sentido único ser mão dupla, até mesmo essa questão de estacionamento de veículos, como aqueles que são do transporte alternativo? Com certeza. Essas decisões a gente já passou ontem com o prefeito. O prefeito é quem dá a decisão final. Vamos sentar de novo. Foi apresentado várias ruas, várias ruas já foram apresentadas e acredito que o prefeito vai se sensibilizar com o que nós apresentamos para ele porque a parte central de Itapajé, que é o centro, ela precisa ter transformações, ela precisa mudar. É evidente que vai ter o confronto, vai ter a opinião contrária das pessoas, mas logo, logo, com certeza as pessoas vão estar conscientes de que aquilo que vai ser feito em Itapajé, com certeza as pessoas vão adotar porque é o bem, tanto para aquele que trafega o pedestre, como para o ciclismo, como para a moto, como para o veículo, se sentirem bem na sua cidade, aonde eles possam trafegar. Hoje Itapajé, a parte central de Itapajé, se você vai ao banco hoje, muitas vezes é preciso você deixar um carro à distância aí de um quilômetro para você poder se deslocar a uma entidade dessa daí. E nós temos que fazer com que as pessoas se sintam bem com os seus veículos e eles possam ter os seus estacionamentos garantidos. Secretário Fernando, tratando desse assunto, mobilidade urbana, questão de ruas aqui do município, Secretário tem alguma novidade acerca da retomada da operação Tapa Buraco aqui no município, aqui Passos Angão. A gestão municipal deve retomar esse trabalho? Com certeza, com certeza. Ismael Rocha Brangão é o diretor de trânsito do Departamento Municipal de Trânsito, Temutran. Ismael, trabalho como esse, o Sinalize, agora com essa nova etapa de sinalização. Tudo isso deve fluir ainda mais com o trânsito mais organizado aqui no município? Com certeza, Mara Beira. Bom dia, eu vim estar à atitude. Essa parte é a parte de finalização, que é a parte horizontal, e é a equipe muito boa, vai melhorar bastante, inclusive as faixas de pedestre, para as pessoas terem a educação de diminuir velocidade, principalmente essa parte em frente. O hospital municipal, do qual a gente até solicitou agora, que não estava no croquis o projeto, vagas preferenciais das ambulâncias e do SAMU, que, no caso, as pessoas vêm e deixam moto, veículos e vão até para a Fortaleza, na frente do hospital, e atrapalha muito o embarque e desembarque de pessoas que chegam naquele estado de emergência. Ismael, com relação também a outras ruas que foram beneficiadas com o Sinalize, essa sinalização, ela já aconteceu nessas outras ruas, como o Esmerinho Gomes, ou aqui na Avenida Antônio Pereira de Melo, está sendo início. Ela está sendo início aqui, até mesmo porque ia começar ontem, mas devido ao dia chuvoso, não teve condições. A gente está começando agora, aqui de frente ao nosso hospital, em direção ao centro. Nós agradecemos a atenção do Ismael Rocha Brangão, aqui para a nossa reportagem, deixando espaço à vontade para algo mais que ele queira acrescentar. E eu gostaria de dar um aviso também aos condutores, principalmente de motocicletas, porque eles estão, devido à obra no centro da cidade, estão trafegando em cima dos passeios, ou seja, as calçadas, principalmente ali em frente, todo mundo conhece o Aurelio Lange, isso é muito perigoso, e está passivo de acidentes e de uma autuação, que é a multa no valor de gravíssimo multiplicada por 3, no valor de 880 reais, e que se o Demutran chegar a presenciar esse fato, a gente não vai dispensar, porque todo mundo tem a consciência que não pode transitar em cima de um passeio público. Olha, isso é muito bom, nós estamos muito satisfeitos, agora, nessa etapa final do programa Sinalize, que é exatamente sinalizar as vias asfaltadas. Isso é muito necessário, tanto para o condutor de veículo, como para os pedestres. O prefeito de Mascuiz pretende, nesses próximos dois anos, investir ainda mais em pavimentação asfáltica aqui no município? Sim, nós estamos com projetos aí, que vamos trazer mais asfalto para Itapajé, só nós estamos aí selecionando umas ruas, que as pessoas acham prioridade, e brevemente nós estaremos asfaltando mais vias públicas do nosso trânsito aqui em Itapajé. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube, e não esqueça de ativar o sininho de notificação.